RKA4JL Olá, bem-vindos a mais uma aula de ciências. E nesta aula, vamos falar sobre os frutos. Os frutos surgem em uma planta a partir de uma flor, como podemos ver aqui em nossa figura. Ah, então, na verdade, nós vamos falar sobre as frutas? Não, nós vamos mesmo falar sobre frutos. E vamos entender que fruto e fruta nem sempre são a mesma coisa. Vou escrever aqui, nem todo fruto é uma fruta. Agora, vamos compreender estes conceitos tão presentes em nosso dia a dia. A fruta é o termo usado para caracterizar um fruto de sabor doce, às vezes até um pouco azedo, e que é comestível. Por exemplo, manga, morango, limão e melancia. Sabemos que ter frutas em nossa alimentação é muito importante para a nossa saúde. Já o fruto é o termo usado para diferenciar a parte da planta que se desenvolve após a polinização da flor. Então, o fruto é uma estrutura que envolve a semente nas plantas. E, por isso, sua principal função é proteger e nutrir as sementes para que elas possam se desenvolver por completo. Alguns frutos, como a ameixa, têm uma semente. E outros, como a laranja, têm várias. Muitos frutos possuem substâncias açucaradas, cores vistosas e um cheiro gostoso que atraem alguns animais, podendo servir de alimentação para eles. Com isso, os frutos também ajudam na dispersão das sementes. Viu a diferença entre fruto e fruta? Para você entender melhor, vou te dar alguns exemplos. O abacate é um fruto e uma fruta. O pêssego e a goiaba também. Já o tomate, a berinjela e a azeitona são frutos, mas não são frutas. E aí, a gente volta àquela frase lá do início da nossa aula. Nem todo fruto é uma fruta. Os frutos são classificados de três formas, simples, agregados ou múltiplos. Os frutos simples são aqueles que são formados a partir de uma única flor. Ou seja, uma flor é polinizada e surge um fruto simples. O tomate, a azeitona e a goiaba são todos exemplos de frutos simples. Os frutos agregados também são originados de uma única flor, mas ela tem vários aparelhos reprodutores femininos. O morango e a graviola são exemplos deste tipo de fruto. Os frutos múltiplos surgem a partir de várias flores localizadas muito próximas em um único ramo. O desenvolvimento de seus frutos se dá ao mesmo tempo formando um fruto único. A amora, o abacaxi e a jaca são frutos múltiplos. É isso aí! Essa foi a nossa aula. Espero que tenham gostado e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!